Olá meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos estudar matemática. Nós vamos conhecer um pouquinho de doze e meia doze. Lá no livro de vocês, na página 103, tem um textinho que fala assim, leia com o professor e os colegas. Eu estou aqui e vou ler para vocês. Quantos pássaros brilhantes há em cada galho? Conte todos eles, se não der muito trabalho. Conte os pássaros que há sobre os galhos da árvore. Então vamos lá contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Quantos pássaros há aqui? Então vamos responder? Olha aqui, sobre os galhos da árvore há quantos pássaros nós contamos? Doze pássaros. Então coloque o número doze aqui, o um e o dois. Então nós vamos trabalhar agora, conhecer um pouquinho de dúzia. Lembra que nós trabalhamos dezenas? Uma dezena representa dez unidades. E uma dúzia? Quanto será que vai representar? Dúzia? É aquela coisinha que a mamãe vai e compra por quantidade certa. Ou ela vai comprar doze, ou ela vai comprar meia dúzia. Nós vamos descobrir o que é meia dúzia. Bom, aqui no texto diz assim, uma dúzia corresponde a doze unidades. Desenhe e pinte mais giz de cera até completar uma dúzia. Então aqui no nosso textinho ele está falando o quê? Que uma dúzia é igual a doze. Certo? É igual a doze unidades. E eu tenho aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos supor, eu tenho oito lápis de giz de cera. Quantos faltam para completar doze? Vamos supor que eu tenha aqui. Eu não vou fazer, só vou fazer os tracinhos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Está desenhado aí oito. Quantos faltam para completar doze? Eu já tenho oito, não tem? Vamos continuar contando? Oito, nove, dez, onze, doze. Quantos faltaram? Muito bem. Faltam desenhar apenas quatro lápis. Então desenhe aí quatro lápis. Certo? Bom, na próxima página tem as atividades para ser feitas. Mas antes eu vou trabalhar uma coisinha com vocês. Bom, o que nós podemos comprar por dúzia? A mamãe vai na feira, no supermercado. E ela gosta de comprar muito para fazer pudim, fazer bolo, descoito para você. O que é isso? Muito bem. Tem uma caixa de ovos. Isso. Quantos ovos vêm numa caixa dessa? Essa aqui é a quantidade padrão e é o certo. Vamos lá. Quantos ovos vêm aqui? Vamos contar? Vou abrir a caixa de ovos. Olha que legal, como é uma caixa de ovos. Vamos contar quantos ovinhos tem aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Quantas caixas eu tenho? Eu tenho apenas uma caixa. Então, uma caixa representa uma dúzia de ovos. Só tenho uma caixa na minha mão, gente. Uma. Uma caixa. Nessa uma caixa, quantos ovos tem? De novo. Doze ovos. Doze unidades de ovos. Ah, então o que dizer, professora, é que numa caixinha de ovo tem doze ovos. Então, o que dizer que uma caixinha é uma dúzia? E contém quantas unidades? Doze. Ah, viu como é que é fácil? Só que, aqui tem uma dúzia. Se eu tenho uma dúzia de ovos, eu tenho doze ovos. Então, vai ser representado assim, ó. Eu tenho uma dúzia de quê? De ovos. Aí eu pergunto, se você tem uma dúzia de ovos, quantos ovos você tem? Hum, tenho doze ovos. Então, quer dizer que você tem doze unidades de ovos em uma caixa. Uma caixinha de ovo tem quantos ovos? Doze. Então, tem uma dúzia. Mas, agora, se eu pegar essa caixinha de ovos aqui, a mamãe vai fazer aquele biscoito, aquele bolo maravilhoso que só a mamãe sabe fazer. Ela veio e tirou um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quantos ovos a mamãe usou? Seis ovos. Quantos ovos sobraram na cartela? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco. Olha aqui, mamãe usou um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mamãe usou seis ovos. Na cartela sobraram seis ovos. Ah, tia, professora. Então, quer dizer assim, mamãe usou seis ovos. E na cartela ainda tem mais seis ovos. Quantos ovos tinha nessa cartela? Vamos contar? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Foi o que mamãe usou, não foi? Aí, aqui, deixa eu te mostrar. Ainda ficou na cartela. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ainda ficaram seis ovos na cartela, certo? Seis mais seis é igual a doze, ok? Então, quer dizer que meia dúzia, metade de doze, olha aqui. Vamos tirar seis aqui? Eu tirei, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quantos sobraram? Seis. Então, eu sei que meia dúzia é seis. Que a metade de uma cartela são seis ovos. Então, eu vou perguntar. Uma caixinha de ovo tem quantos ovos? Doze. Representado uma caixinha, uma dúzia. Tem doze ovos. Mamãe usou meia dúzia de ovos. Quantos são meia dúzia? Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Meia dúzia são seis. O que que quer dizer meia dúzia? Metade. Então, a metade de uma dúzia são seis. Que é meia dúzia. Quando alguém fala, ah, vai lá, Flamengo, pega meia dúzia de ovos pra mim. Quantos ovinhos você vai pegar? Seis ovinhos. Certo? Então, eu vou me pedir uma dúzia de ovos. Quantos ovinhos você vai pegar? Dez. Mais dois. Doze ovos. Certo? Então, vamos lá na atividade aqui. No livrinho de vocês agora. Tá? Então, eu vou apagar tudo. Vou deixar aqui. Porque eu ainda quero trabalhar uma coisa. Vou explicar mais uma coisinha pra vocês. Essa explicação, gente, tá valendo pra aula do livrinho. E pra atividade que a tia vai mandar. São duas atividades. Que é a que você vai ter que copiar no caderno. Certo? Bom, diz assim. Desenhe e pinte uma dúzia de grãos de uva no galho abaixo. Então, eu tenho um galhinho da uva aqui. Quantas uvas vocês vão... Quantos grãos de uva vocês irão desenhar? Doze. Olha aqui. Ele tá pedindo desenhar uma dúzia. Então, o galho tá aqui. Da uva, certo? E aqui você vai desenhar, então, vamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Desenhei o quê? Um caixinho de uva com doze, certo? Agora, acabei de explicar pra vocês. A caixa ao lado contém uma dúzia de ovos. Olha a caixinha de ovo aqui. Lúcia precisa da metade desses ovos para preparar uma receita. Portanto, Lúcia vai utilizar quantos ovos? A caixinha de ovo tem quantos ovos? Doze. Ela vai utilizar a metade. Então, quantos ovos ela vai utilizar? A metade de doze. Então, divide a caixinha no meio e veja quanto vai dar. Portanto, Lúcia vai utilizar seis ovos. Que ela vai utilizar quantos? Meia dúzia de ovos. Meia dúzia de ovos corresponde a seis unidades. Então, eu sei que meia dúzia corresponde a seis unidades. Agora, atividade. No quadro abaixo, contorne o que se pede. Uma dúzia de cliques. Ah, eu vou contornar uma dúzia de cliques. Ou seja, eu vou colocar dentro de um único círculo, de um único desenho, doze cliques. Então, vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, eu vou circular aqui doze cliques, certo? Aqui está pedindo, segundo, meia dúzia de apontador. Todo mundo já sabe. Quanto que é meia dúzia? Seis. Então, vocês vão circular quantos apontadores? Seis. Não é um de cada vez. Você vai colocar dentro de um conjunto seis apontadores. Meia dúzia de botões. Quantos botões você vai colocar aqui? Meia dúzia. Escreva o nome de algumas frutas ou objetos que podem ser compradas, comprados em dúzia ou meia dúzia. Bom, quando a mamãe vai comprar algo, objeto ou fruto ou alguma coisa, pode ser comprado em dúzia ou meia dúzia. Algumas frutas. Banana, laranja, maçã, flores. Não, flores não. Frutas é plantas. Flores pode ser comprado em dúzia. Objeto que a mamãe pode comprar em dúzia. Xícara, prato, talheres. Tudo isso pode ser comprado em dúzia. Botões. Tudo pode ser comprado em dúzia, certo? Não esqueça de fazer atividade. Tá bom? Nessa aqui e vamos à atividade. Ok? E na próxima atividade que foi pra casa, também, sobre dúzia e meia dúzia, vocês irão realizar a atividade. Vai fazendo aquele esquema. Copia no caderno o cabeçalho e vai copiando as questões. Certo? E nela vai ser uma revisãozinha. Ok? Agora eu volto pra te explicar como vai ser essa revisão. Mas, até lá, boa atividade e mais um lembrete. Aqui, rapidinho. Uma dúzia. Vamos lá, bem rapidinho. Uma dúzia são doze. Então, eu tenho doze unidades. Que é igual a uma dúzia. Então, eu vou desenhar aqui. Uma dúzia de quê? De bola. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Eu tenho doze unidades, que é igual a uma dúzia. Meia dúzia de flores. Vamos desenhar meia dúzia de flores? Uma, duas, três, quatro, Cinco, cinco, seis. Que é igual a... Eu tenho seis flores aqui, que é igual a... Meia... Meia... Búbio. Certo? Então, até a próxima. Beijo. E boa atividade.